Não, eu quero falar da Zucca. Quero saber porque você e a mãe estão de implicância com ela. O que foi que ela fez? Eu sei da pergunta, Tobia. Ela tá fazendo você de bobo. Só você que não percebe. Ela andou confusa, Tina. Mas agora já tá tudo certo. Assim que passar o luto do padrinho da madrinha, a gente se casa. Olha, isso não é hora de conversar sobre esse assunto. E de mais a mais, eu mesmo não tenho nada contra ela. Só acha que ela não ama mais você. E que você vai fazer uma besteira sem tamanho se casar com ela. Vocês estão me escondendo em alguma coisa, Tina. Você, a mãe e o Tomé. Eu e a mãe, a gente acha que ela não ama você de verdade. Você tá fazendo papel de bobo na mão dela, Tobia? Todo mundo vê que ela faz pouco caso de você. Pouco caso como? A gente começou a ficar com o pé atrás quando ela começou aquela história de que só ia se casar com você se a gente não perdesse nosso sítio. Aquilo não me pareceu desculpa. De quem não quer mais saber do noivo, mas não tem coragem de falar. É isso mesmo, Tobia. É isso que eu acho. Que motivo ela teria pra não gostar mais de mim? Isso eu sei que deve saber. Mas se você quer mesmo saber, eu acho que ela tá fazendo com você o mesmo que a Rosa fez com o Tomé. Com a diferença de que ela não fugiu daqui com o outro que nem a Rosa fez. Ela ficou e lhe enfrentou. Tentou desmanchar o noivo a doces e você fez o quê? Ficou por aí ameaçando matar memundo? Dizendo que ela não ia se casar com mais ninguém se não fosse com você? Ela pode ter voltado por você, Tobia. Mas ela não lhe ama mais. A gente sente isso. Ela tá me enganando, Tina. É isso? Você pode falar. Eu acho que já tô até conformado a aceitar se for isso. Eu não sei se ela tá me enganando. Mas eu acho que ela tá gostando de outro sim. Acho não. Tenho certeza. E você sabe quem é esse outro, não sabe? Sei. E lhe diria. Se você fosse o homem de aguentar coisas, sem perder estribeira. Mas eu sei que se eu falar, você vai querer resolver essas coisas na valentia. Sem pensar nas consequências. Eu tô lhe pedindo, Tina. Me fala. Eu não tô aguentando mais esse sofrimento. É um amigo seu, Tobia. Uma pessoa a quem você deve muito. Uma pessoa que desde que chegou aqui, só fez ajudar a gente. Doutor Luiz. É ele, não é? Era ele que o Padinho tava tentando proteger o alívio. Tem a carma do meu alívio. Tem a carma. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Dona Mariquinha anda atrás do senhor, não anda? E você tem culpa? Tem culpa dela arrastar a asa pro teu lado? É claro que não. Eu nunca que dei esperança pra ela. Pois então... Você pense bem, Tobia. Antes de fazer uma bobagem. Pode ser que o doutor Luiz não tenha culpa nenhuma, mas nunca tá gostando dele. Pensa a minha vez, Tobia. Antes de levantar a mão pra ele. Eu já queria ter ele dito isso antes. Que não gosto de ver você bancando bocote de ninguém. Tá agindo mal nessa história é ela, Toninha. Ela devia te ter tido coragem de lhe contar a verdade. Nem devia te ter voltado atrás quando desmanchou no infarto seis. Você tem razão, Tina. É isso mesmo que tá acontecendo. Eu tava tentando me enganar, aceitando aquelas histórias sem pé na cabeça dela. Agora você sabe a verdade, Tobia. Eu tô com a alma mais leve de ter lhe contado. Eu não quero amanhã ficar com remorso de ter provocado a desgraça que pode acabar com tua vida. No fundo eu sabia que era isso. Eu desconfiava. Mas eu mesmo tava tentando me enganar por causa que... Ela chegou a demais dela. Eu falei pra ele... Que era tão grato que era capaz de dar minha vida por ele. E ele me arrancou o coração do peito. Você sempre disse, Tobia, que o amor é que nem flor do campo. Que quando brota dentro da gente, não há o que dê jeito de arrancar. Você vai ter que se conformar, Tobia. Vai ter que se conformar se não quiser desgraçar a tua vida e a dela. Agora vai dormir, vai? E pensa no que eu lhe disse. Você vai ter que ser homem pra aguentar essa ingratidão de cabeça erguida. Eu abraço agora. TIA